E a melhor opção para a sua decoração com certeza está aqui no coração do tatuapé, a casa do papel de parede. Geisa, além de papel de parede, muitas outras opções. Novidade, trabalhamos com todos os modelos de persianas, cortinas, motorizada, romana, blackout e muito mais. Falando em novidade, nós temos o forro decorativo para teto em isopor. Você vai transformar o seu ambiente sem bagunça, sem sujeira, é aqui. Porque a casa do papel une sofisticação, luxo, elegância com preço justo e qualidade. Sim, papel de parede, palha natural, painel fotográfico, cortina persiana, palha mica, moldura e forro de isopor. E tudo isso também com estacionamento conveniado ao lado, né Geisa? Isso mesmo, venha, venha conhecer a nossa loja. É um lindo prédio de quatro andares, de muita decoração e sofisticação. Temos um arquiteto de plantão na loja para te atender de segunda a sábado. Venha, traga suas medidas que ele vai decorar, ele vai te ajudar nesse projeto. E a casa do papel de parede é isso, novidade a cada momento. Novidade, palha mica, palha natural e muitos outros. Papel de parede a pronta entrega e painel fotográfico. Telefone e endereço? Telefone é 2076-6161, o endereço Praça Silvio Romero, número 161, a 20 minutinhos de Guarulhos, Arujá e região. Venha, corra, venha conhecer a nossa loja e você vai ser muito bem atendido pela nossa equipe. Confira também o site www.casadopapeldeparede.com, venha.